Eu lembro que tinha o dragão de Shardling, que é um monstro que aparece nessa campanha, um dragão mecanoide, assim, né? E ele tinha lá a ficha dele, cara, eu ignorei a ficha dele, eu nem olhei a ficha dele. Tinha esse dragão e tinha um lugar na história que tinha uma nave, um nautilóide, uma nave de Mindflare que tava desativada. Eu falei assim, cara, eu vou fazer um grupo, restaurar essa nave e o combate com o dragão de Shardling vai ser uma perseguição aérea, tiroteia aérea. E aí eu ainda fiz, tipo, como é um dragão mecanoide, eu fiz, tipo, como se fosse uns aviões da segunda guerra que tinha aquelas torres de metralhadora. Dentro desse bicho tem que ter uma fonte de energia muito grande pra ser tão sinistro. Eu fiz, tipo, uma gema lá dentro. E um dos personagens que o Lustosa tava jogando era um artífice que queria virar o... Aliás, o nome dele era Thomas Stark. Imagina por quê. E ele achou o que seria aquele coração do alto ferro. Nossa! Ele falou que abastecia esse bicho. E ele falou, Tiago, eu quero fazer uns testes de engenharia aqui pra ver se eu consigo plantar essa coisa pra criar, assim, umas coisas mecanoides em mim pra fazer. Cara, eu falei, eu vou deixar você falar. O que você quer fazer? Ele falou, eu quero fazer um jetpack, não sei o que. Não, beleza, vamos ver. Se você tirar um, você conectou as coisas erradas, deu uma superaquecida no negócio e vai ter uma explosão termonuclear no meio da cidade. Beleza, Eli? Beleza. O resto é história. Nesse momento, os deuses dos dados transformam todas as faces em um.